Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e eu venho com um vídeo um pouco polêmico aqui pra vocês. Roda a vinheta aí, velho! Mas é lógico, antes que eu começar a falar, aqueles recadinhos pequenininhos, né? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe seu joinha e também se inscreva nas nossas parcerias de filmes, né? São dois Facebooks, filmes e séries, que lá tem muitas curiosidades de filmes, seriados, muita coisa legal. Também dá aulas de filmes em HD, dublado ou legendado, muito, muito legal. E também o nosso Facebook, Série Filmes e Livros, que também tem várias fotos incríveis de filmes, seriados, tanto novos quanto antigos, muito, muito legal. Então eu vou deixar o link tudo na descrição e também a lógica do nosso Facebook e do nosso Twitter. Bem, gente, tem uns dias atrás que eu fiz um vídeo sobre o Batman vs Superman. Quando eu acabei de chegar no cinema, eu estava puta da vida porque eu odiei o filme, detestei o filme muito. Um dos piores filmes para lá ainda, na minha vida, que eu assisti. Então, assim, eu gravei, cheguei e gravei, assim, cheguei umas 10 horas da noite e gravei. E eu sabia que ia ter rejeição, eu sabia que ia ter dislike, eu sabia que ia ter gente discordando comigo. Eu até falei no final do vídeo, por favor, não me xingue a minha opinião. Se você gostou, eu estou com inveja de que você gostou, porque eu queria ter pagado para entrar no cinema e gostado. Eu não queria ter odiado o filme. E eu não esperava, por meu canal ser pequeno, né, não ter tanta repercussão. Sim, o vídeo teve muitas visualizações em poucos dias, né, e tal, porque meu canal é pequeno, então eu não estou acostumada, assim. Mas teve muito dislike, né, teve mais dislike que like, que é o primeiro vídeo do meu canal que acontece isso. Eu já esperava, isso eu já esperava. Eu já esperava, né, teve muitos comentários de pessoas educadas falando assim, olha, eu não concordei com você por causa disso, disso, disso. Essas pessoas educadas eu comecei a responder. Falei assim, olha, tudo bem, você gostou e tal, não sei o que. Quando você discorda, eu não sou dona da razão, não. Eu não estou aqui para ser dona da razão. Se você discordar de mim, cara, tranquilo, eu vou te responder na maior educação e beleza. Aí eu vou dar meu argumento, olha, não concordo com você, mas respeito. Mas, primeira vez no canal, o que acontece é o seguinte, as pessoas me xingando. Xingando mesmo. E teve um cara que amaldiçoou o canal. É sério, gente, não me entendi nada no print, mas não tirei. O cara falou que o canal não vai para frente e que eu não tenho direito de falar nada, que era para eu calar a minha boca. Eu olhei, cara, né, aí teve um cara e xingou. Aí o que eu tive que fazer? Primeira vez na vida que eu tive que bloquear os comentários, porque eu estava com medo de xingar e minha mãe eu estava com medo, né. E essas pessoas que tinham argumentos, algumas, né, algumas nem tinham argumentos, chegavam e xingavam. Os dois únicos argumentos dessas pessoas eram que eu não tinha lido o quadrinho, então eu não deveria xing o filme, não deveria gostar do filme mesmo, né. E que o filme foi ótimo de bilheteria. Vamos pro partes. Eu não li os quadrinhos mesmo. Eu falei isso no vídeo, eu não li os quadrinhos, mas sou fã dos personagens, cresci vendo os filmes. Eu gosto muito dos personagens e tudo, realmente não li os quadrinhos, mas isso não impede. Eu não fui barrada no cinema por causa disso. Se a minha mãe quisesse ver o filme, ela poderia ver, né. Um exemplo que eu dou muito claro disso é, por exemplo, o seriado Belo Calls Sol. O Belo Calls Sol, ele veio de um personagem da série Breaking Bad, que é a melhor série do mundo. Mas vamos, 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 depois eu falo, depois eu falo. Aí as pessoas me perguntam, Lona, eu posso ver o Belo Calls Sol sem ter visto Breaking Bad? Aí eu respondo assim, cara, você pode. Você vai entender a história, o contexto e tudo. Mas você não vai ter a mesma emoção de quem viu Breaking Bad. Porque tem uns easter eggs ali, tem alguns cenários que são os membros, tem alguns personagens, né. Eu que vi Breaking Bad várias vezes, eu olho assim, nossa, aquele personagem e tal. Então assim, você pode ver, mas não vai ter a mesma emoção. É a mesma coisa de um filme de herói de quadrinhos. Eu posso ver o filme? Eu não vou ter a mesma emoção que você que leu o quadrinho. Porque você vai ver, pô, olha só, essa cena do quadrinho tal e tal. Então claro que você teve mais emoção do que eu. Mas eu não fui no Barrada no cinema, não. Eu pude ver e todas as pessoas, né, eu fui assistir com todo mundo. Muitas pessoas que eu fui assistir não leu o quadrinho, né. E tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Meu irmão, por exemplo, nunca leu o quadrinho e gostou do filme. E a minha sobrinha, que também não leu o quadrinho como eu, não gostou do filme. Então eu acho esse argumento ridículo, porque ninguém é barrado no cinema porque não leu o quadrinho. E o pior argumento é o da bilheteria. Cara, é Batman vs Superman, ô cacete. É claro que vai dar bilheteria, é claro que vai dar dinheiro, é óbvio, né. Mesmo se eles fizessem um filme de 10 minutos, um olhando pro teto, os dois olhando pro teto assim. E ia dar dinheiro, porque é Batman vs Superman. O argumento é que deu dinheiro. 50 tons de cinzas deu dinheiro. E você quer filme pior do que esse? Desculpa as pessoas que gostam do filme, tá. Se você gosta de 50 tons de cinza, você tem todo o direito de gostar. Beleza, mas eu acho uma afronta tanto pro cinema, quanto pras mulheres, quanto pra tudo. Eu acho horrível aquele filme ridículo e tudo. Mas deu dinheiro, deu dinheiro. Por quê? Porque veio de um livro que é famoso. Então, tipo assim, deu dinheiro. Não é questão de dar dinheiro, não. Tanto que, na segunda semana, eles fazem a conta assim que é, é comum ter uma queda de 30, 40%. O Batman vs Superman teve 70% de queda na segunda semana. O que que é isso? É o boca a boca. É a pessoa que fala assim, ó, filme ruim, filme ruim, filme ruim. A maioria não gostou, a maioria não. Vamos dizer que tá meio a meio e tal. E teve uma queda de 70%. Então, esses dois argumentos são ridículos, inválidos. E pra provar, né, que vocês... Só teve, se eu tiver esses dois argumentos só. Quem deu? Quem não deu argumento, só xingou. Só xingou. Porque eu acho que quando você não tem argumento, você xinga. Né? Quando você vê que você não pode defender uma coisa, você xinga. Eu acho isso. E pra provar que eu tenho argumento que o filme tem furo de roteiro, eu vou mostrar aqui os... Eu já falei muita coisa no meu outro vídeo, mas aqui eu trouxe os furo de roteiro. Eu vou colocar aqui sem xingar ninguém. Porque quem gostou do filme tem direito de gostar. Se você gostou, eu vou falar mais uma vez, eu estou com inveja de você. Eu queria ter gostado, mas não gostei. E eu vou falar aqui os furo de roteiro. Bom, um furo de roteiro que eu achei ridículo foi, né, que o Batman... O Batman viu que o super-homem destruiu o prédio e tal. Realmente foi uma merda, né, e tal. E o que esse alienígena tá fazendo aqui e tal. Não sei o que, não sei o que. Só que o Batman não tá inteligente. Né? Eu acho que ele deveria ver as coisas. Porque o começo do filme, aí daqui a pouco aparece 18 meses depois. Passaram-se um ano e meio em paz. O super-homem salvando vidas. Salvando a humanidade. E a humanidade amando esse cara. Então o Batman, por ser um cara inteligente e que tá há mais de 20 anos aí fazendo coisas e tudo. Ele deveria ver que, pô, esse cara, esse cara pode ser bom. Porque, né, ele tem um ano e meio que não faz uma merda nenhuma e só tá salvando as pessoas. E não tem como convencer o Batman. Porque ele fala assim, não, ele tem que matar esse cara. Porque esse cara, entendeu, é aquela pessoa assim. O Batman não é aquela pessoa assim. O Batman é uma pessoa inteligente. Ele tem a mente aberta, né. Então por que que ele não pensou um pouquinho e falou assim, olha, se tem um ano e meio que esse cara não tá fazendo merda nenhuma e só tá salvando a humanidade. Eu podia ir conversar com ele, né. Ver qual que é a dele. E tal. Se ele não quer conversar com ele. Se ele quer pesquisar, porque o Batman é um grande detetive, né. E ele já é mais velho, tem mais experiência. Passou por isso o Batman, ele passou por isso. A humanidade, né, ele duvidou dele. Pô, como é que o cara se vejo em você? Todos os super-heróis passam por isso. Homem-Aranha, né, e tal. O cara tá salvando, mas não. O ser humano vê uma coisa diferente e já julga. Olha, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Então o Batman, ele podia conversar com a Louise Lane. Então, a Louise Lane não tá com o super-homem, ele é uma repórter. Tipo assim, ele podia investigar melhor a parada, mas não. Não. O cara é ruim, tem que matar. Outra coisa, né. Como que o Lex Luthor fez o Apocalipse? Porque no outro vídeo eu chamei de bichão. Porque olha só, eu sei que o nome do bicho é Apocalipse, mas na hora que eu tava gravando eu tava tão nervosa que eu esqueci o nome. Aí eu falei bichão mesmo. Nossa, tem um monte de gente que me corrigiu. Tá, Apocalipse o nome do bicho, tá? Como que ele fez? E pior, por que ele fez? Como que ele fez? Vamos no como, né? Como que ele fez? Ele sabia que aquela água ali ia transformar o corpo do Zod no Apocalipse. Como? Isso não mostra no filme. Aí ele tem que pegar a digital do Zod e colocar milimetricamente no dedo dele pra nave lá. Por que ele não cortou a mão do Zod? Colocou ali o Zod e tá morto, cara. Corta a mão do cara e põe ali. E outra coisa, ele fala assim, eu quero a nave. Aí o governo dá. Por que isso? Né? Aí ele chega e começa a chorar. Eu não entendo. Tem aquela água ali e a nave de Krypton. Chega o Lex Luthor, ele tem uma voz que a nave não reconhece. É uma voz humana. A nave não reconhece aquela voz. Aí ele chega assim, eu quero tomar o controle total da nave. E a nave, tá bom, tranquilo. Que porra de nave é essa? E outra coisa, por que ele cria o Apocalipse? Eu não entendo a longo prazo o plano dele. Por quê? Porque ele quer que o Superão mato o Batman. Mas ele criou o Apocalipse, que é um alienígena igual ao Superão mato. O Apocalipse pode matar o Superão mato e o Batman? E ele também? Né? Por que? Por que que ele criou o Apocalipse? E como que ele criou? Como é que ele sabia que aquela água ia transformar? Eu não entendo nada. Nossa, aquele Lex Luthor foi uma afronta. Eu acho assim, o ator foi horrível, a interpretação foi horrível, E o motivo foi horrível, eu não entendi até agora, eu não entendi. Uma coisa que não é opinião, é fato. Eu vi algumas críticas do filme do Deadpool, não vi o filme do Deadpool ainda. Eles dizem que é ótimo e tal, vou assistir. Mas tem uma cena do Deadpool que usa aquele negócio de mocinha em defesa, né, e tal. E criticaram muito, porque, nossa, que troço ultrapassado e tal. Mas no Batman Superão, ele usou três vezes isso. Isso não é opinião, isso é fato. Usou ela três vezes. Duas vezes com a Lois Lane e uma vez com a mãe. Do Super Homem. Lá é horrível, aqui é bom? Lá foi uma vez, aqui foi três. É bom? E outra coisa, como que o Super Homem, ele ouve a Lois Lane lá no deserto da Purparil, ele ouviu a Lois Lane. Ele ouviu a Lois Lane, quando ele estava lá no Everest, ele ouviu a Lois Lane caindo. Ele ouviu. E ele ouviu a Lois Lane se batendo lá, lá, quando a Purparil lá. Mas ele não ouviu a mãe dele chorando. Ele não ouviu a mãe dele sendo sequestrada. A mãe dele nem deveria ter sido sequestrada. Porque quando a mãe dele gritasse, ele já estava ali para salvar ela. Entendeu? Então esse plano do Lex Luthor foi a pior coisa do universo. Eu falei no outro vídeo, que a minha sobrinha de três anos escreveria um roteiro melhor. Porque o Batman tem motivo para enfrentar o Super Homem. Que é um motivo que, né, quando você pensa mais, o Batman poderia ter simplesmente conversado, né? Por quê? Esse alienígena está aqui? Vamos ver o que essa merda quer e tal. Mas ele está um ano e meio fazendo coisa boa. Então vamos tentar conversar com o cara. O Batman tem um motivo. Mas também não é tão motivo. Olha só, hein? O Super Homem não tem nenhum motivo para enfrentar o Batman. Por quê? Ah, você conheceu sua mãe. Cara, cara, você é um Super Homem, cara. Aí vem o Zack Snyder. Ai, Jesus. Uma coisa que eu vou... Nossa, agora é que eu vou ter que bloquear os comentários meus. Mas é um comentário que eu coloquei em outros vídeos de outros caras que falaram mal do vídeo, né? Que eu coloquei que existem filmes ruins, filmes péssimos, filmes horríveis e filmes de Zack Snyder. Eu não tenho condições, gente. Pelo amor de Deus, o cara vem... O cara vem explicar um monte de coisa do filme, né? Ele vai explicar que o Superman não conseguiu ouvir a mãe dele chorando porque a mãe dele estava em outra cidade. Legal. Mas ele estava no Everest quando a Louisiana caiu. Aí ele ouviu, né? Entendeu? Como assim, cara? Ele sabe que ele fez um filme ruim? Aí ele vem explicar toda hora. Nossa, eu detesto isso. Faz o filme. Deixa a gente, né? Faz um filme bom, então. Você não tem que ficar explicando as coisas. Nossa Senhora. E outra coisa. A coisa da Marta, né? Que foi muito ridículo isso, né? Eu não vou te matar porque a sua mãe tem o mesmo nome que a minha. E se não tivesse, cara? E se a mãe... Isso se chama conveniência do roteiro. Eu odeio quando o roteiro é conveniente. Eu não gosto. As coisas têm que ser construídas. Ah, poxa. Por isso que o cara falou isso no começo. Tem que ser imprevisível. Não pode ser conveniente. Eu detesto o roteiro conveniente. Ah, a gente tem o nome da minha mamãe, então... Uh! Best friends nós somos. Não, cara. Não, pelo amor de Deus. Aí, por causa disso, o cara tá duas horas lutando ali com ele. Não, então o Batman falou assim... Não, então já que será a sua mãe tem o mesmo nome que a minha. Então eu vou salvar ela. Tá. O super-homem não conseguiu salvar a mãe dele. Mas o Batman consegue. Aí tem... Eu falei no outro vídeo que tem a cena que me fez ter um ataque cardíaco no cinema. E eu voltei. Que o Batman chega pra mãe do super-homem e fala assim... Não, eu sou amigo do super-homem. Eu sou amigo do seu filho. Eu tava na cadeira do cinema. Eu cheguei a fazer assim... Eu... E voltei. O meu irmão, ele falou assim... Calma, Luana. Calma, calma. Eu não é possível que o cara disse isso. Muito horrível. Como assim você é amigo, cara? Você não é amigo dele. Você não é. Outro erro de roteiro, porque o Batman de verdade nunca fazia isso. Ele fez o lance com o Kriptonita, né? Ele foi o maior trabalho do mundo que teve. Eu vou pegar aquela lança de Kriptonita lá pra matar o super-man. Só que ele não vai matar o super-man mais. Aí ele joga fora. Porra? Né? Vai que apareça outro alienígena. Tipo o Zod. Vai que apareça outra coisa e tal. Nem que não aparecesse. Você fez, cara. Guarda pra você, né? Tipo assim... Aí ele guarda. E o pior, a lança dele, ele pega, né? Joga na água. Cara, você tem uma lança que tem uma Kriptonita que pode matar o seu namorado. Qualquer um pode pegar aquela Kriptonita e matar o seu namorado. Você vai jogar na água, ô cacete? Não, né? Tanto que ela viu que depois que jogou na água não precisava ter aquela lança. Ah... Pareceu... Pareceu o episódio dos trapalhões. Pareceu o chapolinho, assim. Tipo assim... Ah... E tal. Aí ela foi pegar o super-man e veio salvar ela. Ô, minha nossa. Primeiro, o Bático não deveria ter largado aquilo. E pior, a Lois Lênin não deveria ter jogado aquilo. Porque é a única coisa que mata o seu namorado. Você vai deixar ali? Nossa senhora. Outra coisa também que me criticaram muito no meu vídeo anterior. Foi que eu falei assim... Por que o super-man morreu? O super-man não deveria morrer. Aí o pessoal falou assim... Não, mas ele morreu nos quadrinhos e tal, sei o que, sei o que. É como eu falei. Eu não li o quadrinho. Não sei como é no quadrinho. Mas eu tenho certeza que não é desse jeito. Por quê? Como é que eu expliquei no meu vídeo, né? O super-homem, ele tá falando de criptonita. A criptonita, no mundo inteiro, é a única coisa que mata ele. Aí ele vai matar o apocalipse. E aí ele morre. Porque ele tá com a criptonita. Ele morre porque o apocalipse também pega ele, amassa e tal. E aí ele já tá com a criptonita ali. Acabam morrendo, né? Aí eu, no meu vídeo, eu falei assim... Então, se ele sabe que a criptonita mata ele, por que ele não pegou essa lança e deu pra Mulher Maravilha e pra Mulher Maravilha ir lá? Por que ele não deu pro Batman, pro Batman atirar e ir lá, né? Por quê? Ele sabia que ele ia morrer. Ele não precisava ter morrido desse jeito. Aí teve gente que falou que um dos quadrinhos morre e tal, sei o quê. Então, pra ser explicado o que ele foi, a única coisa que deveria ter acontecido é se a Mulher Maravilha tivesse caído no chão quase morto e o Batman no chão quase morto. Aí só sobrasse o super-homem. Eu não sei se é assim nos quadrinhos, mas deve ser, não sei, né? Eu não li. Mas a única coisa que explicaria o super-homem e sabendo que ia morrer é se os dois estivessem quase mortos. Mas eles não estavam. Eles estavam em pé lutando. Então, por que ele não pede ajuda? Os três estão lutando, mas eles não lutam juntos. Vai cada um e tal. Entendeu? Ele sabia que ele ia morrer. Então, pelo que o filme estava mostrando ali, ele não deveria ter morrido. Ele podia ter pedido ajuda aos amigos dele e tal. Se os dois estivessem caído, eu entenderia. Mas como não estava, por isso que eu tive essa ideia e tal. Eu sabia que o super-homem ia morrer, porque eu vi, né, alguns vídeos dando spoiler, infelizmente. Né, sabia e tal. Mas no filme, nesse contexto, do jeito que estava mostrando, não precisava ter morrido. Ele podia ter pedido ajuda aos amigos dele. Por que não? E antes que você venha falar, ah, porque você é Marbete, porque você é Guadamago. Cara, não vem não. Sabe por quê? Porque faz muito tempo que eu não vejo um filme de super-herói. Eu gosto muito de filme de super-herói antigo. Por quê? Porque eu tinha um filme de um super-herói, aí tinha aquela história do super-herói. Né, igual eu dei o exemplo aqui do Homem-Aranha. Você tem o exemplo do Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha, lá de 2004. Ele tem começo, meio e fim, porque só mostra o Homem-Aranha. Hoje em dia tem esse negócio de universo compartilhado. Eu não gosto disso. Não é que eu não gosto da Marvel, mas eu gosto da coisa sombria da DC. Eu gosto, eu queria muito ter gostado desse filme. Eu fui pra gostar do filme, porque eu gosto desse negócio sombrio. A Marvel também tem filmes bons, filmes bons também. Assim, eu dou muito parabéns à Marvel, porque ela faliu e ela se reergueu. E hoje é uma das maiores empresas, então a gente tem que bater palmas pra ela mesma. Só que a Marvel tem uma coisa que eu não gosto, que é piadinha demais. Fica insuportável o filme. Eu não gosto disso. Então, assim, eu gosto um pouquinho, um pouco ali e tal. Eu não sou tão fã, eu não sou tão fã. Eu gosto mesmo de filme de perói antigo. Tem começo, meio e fim. Tem nada de universo interligado. Não, é isso que eu gosto. E pra terminar, né? O e-mail. Ah, quanta gente que reclamou do e-mail, pediu pra eu falar, né? Aquele que tá na justiça, gente. Aquele que tá na justiça foi nos apresentado num e-mail. Num e-mail. Agora, pensa como que aquele e-mail foi feito. Porque, cara, tinha umas pastinhas assim, e já tinha a logomarca da Mulher Maravilha, do Flash, né? Então, o Lex Luthor, ele contratou um estagiário pra fazer. Como é que foi, assim? Como é que tinha aquelas imagens? Como é que o cara foi lá filmar o Aquaman? Lá naquele transatlântico. Lá na puta que pariu. Ele foi pra uma câmera HD filmar o cara. Não tem condição, gente. Você teria vários, várias maneiras de se apresentar à Liga da Justiça. Podia acabar o filme, ficar tudo preto. Aí, Zack Snyder, né? Tá. Aí, ficar tudo preto. Aí, eles aparecendo, assim, no final, assim. Aí, você, nossa, eu raccomendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fecha. Podia ter sido assim. Podia ter sido de qualquer outra maneira. Outra maneira. Menos uma pastinha com o e-mail, né? Pelo amor de Jesus. Meu Deus. Isso é a coisa mais preguiçosa do mundo de se apresentar. E outra coisa que não deveria ter sido apresentada. Eu acho que, assim, que você faz o filme do Batman e do Superman. Depois, você faz o filme da Liga da Justiça. Para com esse negócio de universo compartilhado que tá enchendo o saco. Eu falo mesmo. Eu acho que tem que ter um filme de super-herói. É o filme do Batman. Tem que ser o filme do Batman. E acabou. Acabou. O filme do Batman. Depois, você faz o super-herói. Depois, você faz a Mulher Maravilha. Depois, depois, depois. E é isso. Essa é a minha opinião. Então, eu mostrei pra vocês vários argumentos de furo de roteiro. Várias coisas do filme que são ruins. Então, quando você for comentar, Se começar xingamento de novo, Eu vou bloquear os comentários de novo. Eu vou bloquear. Porque eu não faço um vídeo, Edito, faço roteiro, Gravo, Venho aqui ter o maior trabalhão de fazer um vídeo Pra aturar a gente que nunca viu a minha cara me xingando. Não vou aturar isso. Se começar a xingar, Eu vou bloquear os comentários de novo. Se você for educado comigo, Mesmo que você não concorde comigo, Porque eu não sou a dona da verdade, Eu vou te responder com a maior educação Do mesmo jeito que você me respondeu. Então, eu falo o seguinte. Me dê cinco argumentos, então. Mas tirando o quadrinho e a bilheteria, Tirando esses dois, Me dê cinco argumentos que o filme foi bom. Que aí eu vou responder você com a maior educação. Tá bom? E do mais, até o próximo vídeo. Beijo, tchau.